Falamos de um caso de polícia, um infarto matou um idoso no meio da rua no Guará e no atendimento da ocorrência a polícia militar acabou prendendo um motociclista que furou a barreira. É o que a polícia encontrou maconha com ele. A gente vai ver na reportagem. Domingo 30 de julho de 2023, quase 7 horas da manhã no Guará 2. Repare neste homem com uma camisa branca. Ele anda normalmente pela calçada quando de repente começa a cambalear e desaba no chão. Um homem chega minutos depois e imediatamente aciona o SAMU. Os socorristas chegam no local, descem da viatura e tentam reanimá-lo. Mas infelizmente não conseguem. O corpo de bombeiros e a polícia civil não divulgaram a identidade deste homem. Mas nós conversamos com os vizinhos que relataram que trata-se de um idoso de 83 anos de idade que sempre saía de casa para ir até a padaria. Neste domingo, o homem que sofria de pressão alta e tomava remédios controlados, infelizmente, no meio do caminho, sofreu um infarto e morreu no local. A polícia militar do Distrito Federal também foi acionada e isolou a área. Um motociclista passou pelo local e furou o bloqueio feito pelos policiais. Nas imagens, é possível ver o homem sendo abordado. A polícia militar isolou o local para a chegada da perícia, para que fosse feito o trabalho da polícia civil. E um motoqueiro passou esse bloqueio da polícia de maneira imprudente. Os policiais abordaram essa moto. Na moto, foi encontrada uma substância aparentemente sendo maconha. O homem, além disso, tinha várias alterações e foi guinchado. E este homem apresentado na primeira DP. Após ser encaminhado à delegacia, o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência e, logo em seguida, foi liberado.